Olá alunos, olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos estudar sobre Musical Rhythms. O que são Musical Rhythms? São ritmos musicais. E eu começo a aula com a seguinte pergunta para vocês. Do you like music? Vocês gostam de música? What kind of music is your favorite? Qual tipo de música é o seu favorito? Então nos próximos slides nós vamos ver alguns ritmos musicais e alguns cantores que fazem parte de cada um desses ritmos. E você aí em casa vai tentar adivinhar qual é o ritmo que pertence a cada um desses cantores, ok? Vamos começar pela primeira. Nós temos American singer and songwriter Cisa. Nós temos a cantora americana e compositora Cisa. A type of popular music é um tipo de música popular. Originalmente de artistas africanos-americanos That can have features of soul, jazz, funk and hip-hop Que podem ter características do soul, do jazz, do funk e do hip-hop. Vocês saberiam dizer qual é o ritmo que ela canta? R&B, nós temos ali o R&B que é o ritmo que a cantora Cisa canta, né? O próximo nós temos o American singer Michael Jackson. Nós temos ali o cantor americano Michael Jackson. Vale relembrar que ele já faleceu, ok? E ele cantava um tipo de música popular Modern popular music Usually with a strong beat Como batida geralmente forte Created with electronical or electronic equipment Criado com materiais e equipamentos eletrônicos And easy to listen and to remember Qual seria ali o ritmo musical que o Michael Jackson cantava? Pop Nós temos ali o pop Tanto que ele foi considerado durante várias décadas de sua vida E se não me engano até hoje o rei do pop Então nós temos ali o Michael Jackson O próximo nós temos É um tipo de música produzido com instrumentos eletrônicos Ou até mesmo teclados eletrônicos Qual seria o ritmo que o Alok canta? Para vocês saberiam me dizer Música eletrônica No caso aí ele toca, né? Música eletrônica Electronic Próximo ritmo nós temos A Brazilian singer and songwriter Diogo Nogueira Nós temos ali o cantor e compositor Diogo Nogueira Brazilian music germ and dance style É um tipo de dança e também um ritmo musical brasileiro With its roots in Africa Com as suas raízes na África Traditionally, it is played by strings and various percussion instruments Such as tambourine É tocado com vários tipos de instrumentos de percussão Como o tambor Então nós temos ali o samba Para quem disse samba acertou, ok? Então nós temos ali o cantor brasileiro Diogo Nogueira Que toca samba e canta, né? O próximo nós temos Brazilian singer, songwriter and musician Luiz Gonzaga Ele era cantor e compositor brasileiro It is a typical rhythm from the northeast of Brazil É um ritmo musical típico do nordeste do Brasil Its peak happens during the June festivities O seu auge acontece nas festas juninas Whose greatest expressions take place in the city of Caruaru, em Pernambuco E em Campina Grande, em Paraíba Então as suas maiores expressões Elas são vistas aí nas cidades de Caruaru, em Pernambuco E Campina Grande, na Paraíba Qual seria o ritmo musical que Luiz Gonzaga cantava? Forró, ok? Luiz Gonzaga era porrozeiro, né? Gostava de tocar forró A próxima nós temos Anita is a Brazilian singer, songwriter, actress, dancer, businesswoman and presenter Anita é uma cantora brasileira Compositora Atriz Dançarina Empresária e apresentadora It emerged as a blend between R&B, jazz and soul styles Esse ritmo emergiu como uma forma misturada de R&B, jazz e os estilos de soul Qual seria o ritmo que a Anita canta? Ou os ritmos? Funk and pop Então nós temos o funk e o pop Que são os ritmos musicais que a cantora Anita Ela trabalha com eles, né? Próximo cantor nós temos Tom Jobim Singer, composer, pianist and violinist Nós temos o Tom Jobim Cantor, compositor, pianista e violinista Tem como características principais O desenvolvimento do canto falado Ao invés da valorização da grande voz E a marcante influência do jazz norte-americano Essa influência, inclusive Foi criticada posteriormente por alguns artistas Então qual seria o ritmo que Tom Jobim Utilizava em suas músicas? Bossa Nova Bossa Nova Foram, então Vocês viram os nossos ritmos musicais Apresentados na aula de hoje E eu espero que vocês tenham acertado aí De acordo com os cantores, né? Alguns mais antigos Outros mais novos, ok? E vocês podem ver que a diversidade de músicas é imensa Ok? Vamos aos nossos exercícios E em mãos você vai ter o livro Resolvenem Número 1 Da Capinha Verde E vai abrir as atividades lá na folha Na página 108 Nós temos a questão número 30 Que fala sobre música Na verdade As duas atividades que nós vamos ver hoje São exatamente sobre os ritmos musicais Que nós aprendemos na aula de hoje Ok? Então, vejam aí O título do texto é Is Brazilian Pop Music Really Brazilian? Ok? Vamos ler agora o texto Comigo Na íntegra Acompanhem comigo The meaning of the word pop Comes from popular Which is contradiction When we talk about What is popular music style In Brazil The college country A mix of country music Electronic music And pop with bubblegum lyrics Forró and funk Not James Brown's type Are the real popular music in Brazil Then a global sense of culture We might say that the American pop music Is now a massive influence In the construction of rhythm And lyrics of the Brazilian pop music New artists such as Anitta, Ludmila and Vanessa Camargo Are buying this idea of internationalizing The roots of Brazilian pop music And they are moving forward Sending their work Into a worldwide range of success Even in video games industry As a matter of fact Even American pop music Has never been entirely American With their foreign artists and musicians Or leading language influence The truth is That there is no wall That binds music Então, acabamos de fazer A leitura integral do texto E vocês podem observar Que ao longo dele Existem algumas referências Que nós utilizamos Na aula de hoje Ok Alguns nomes de cantoras Alguns ritmos musicais também Ok E previamente Eu acabei circulando Algumas palavras aí Para vocês observarem Ok Como a palavra pop Nós temos ali O college country Também O sertanejo universitário Que é um ritmo Um pouquinho mais novo Nós temos Electronic music A música eletrônica Forró e funk Ok E nós temos também O nome de algumas cantoras brasileiras Anitta Ludmila E Vanessa Camargo Que também Estão ali presentes no texto Exercendo alguma função aí Que vocês devem ter observado Ao longo de todo o texto Vamos agora A questão Que está logo abaixo do texto Ok Vocês vão ler comigo E veremos Qual a alternativa Que vai se encaixar Na questão Nós temos ali Com a globalização Muitas manifestações artísticas Como a música Alcançam novos horizontes E acabam por contribuir Para a construção De alguns novos estilos Em parceria Com a cultura local No caso Da indústria musical Segundo o texto O resultado Dessa internacionalização Cultural Mostrou que Letra A É possível Que artistas Façam sucesso Com a mistura De ritmos Estrangeiros E nacionais Letra B A verdadeira música popular Não pode ser desvinculada De suas raízes Letra C A indústria de videogames Também está interessada Em artistas emergentes Dos Estados Unidos Letra D A música pop americana Foi fortemente influenciada Por estilos latinos E africanos Nos últimos anos E na letra E Os estilos musicais americanos Foram unicamente responsáveis Pela criação De estilos brasileiros Então Na questão Está falando Sobre a internacionalização Da música Ok? Então vamos ver Qual dessas alternativas Se encaixa melhor Com essa Esse pedido Essa palavra Na letra A É possível que artistas Façam sucesso Com a mistura De ritmos Estrangeiros E nacionais Seria essa A nossa resposta Vocês podem ver Que existe sim Uma mistura Ali Entre Os movimentos E as Músicas Brasileiras Músicas Internacionais Influências De outros ritmos Na música Brasileira Tanto que O título Pergunta A música Popular Brasileira No caso A música Pop É realmente Brasileira Então Ele faz Essa questão Essa mistura De ritmos Musicais Para falar Dessa internacionalização Da música Então Se vocês Analisarem bem A letra A Tem sim Algo a ver Com o texto Com a pergunta Que nós Estamos lendo Agora Ok? Na letra B Nós temos A verdadeira Música Popular Não pode ser Desvinculada De suas Raízes Você vê Que essa aí Não vai ser A resposta Da nossa Questão Até porque Com a Internacionalização Existe sim Uma maneira De essa Música Raiz Ela acabar Sendo um Pouquinho Afetada Ok? Então ela vai sim Sendo Modificada Ao longo Do tempo Na letra C Nós temos A indústria De videogames Também está Interessada Em artistas Emergentes Dos Estados Unidos Não seria Nossa resposta Porque Lembram que eu falei Para vocês Que existem Alguns nomes De artistas Brasileiros Ao longo Do texto Então Exatamente Esse Esse caminho Que elas estão Tentando levar Ok? Elas estão Indo atrás De músicas De fazer Músicas Internacionais Exatamente Por conta Da Internacionalização E não Necessariamente Apenas Nos Cantores Estadunidenses Ou dos Estados Unidos Ok? Então nesse Caso aí A letra C Não é Nossa resposta Na letra D Nós temos A música Pop Americana Foi fortemente Influenciada Por estilos Latinos E africanos Nos últimos Anos Não seria Nossa resposta Ok? E na letra E Os estilos Musicais Americanos Foram Unicamente Responsáveis Pela criação De estilos Brasileiros Você vê também Que não é A resposta Até porque No texto Fala sobre As influências De outras Nacionalidades Outras Regiões Do planeta Que influenciaram Na música Brasileira Então Nós temos Aí como Resposta A letra A Ok? Agora Você vai virar A folha Do seu livro Lá na página 110 Na questão Número 36 Nós temos Uma Um texto Que começa Com o título Fifty Years Of Bossa Bossa Nova Lembram Da Bossa Nova Que foi O ritmo Que nós Estudamos Hoje Na aula Então Nós vamos Ler um pouco Mais Sobre esse Ritmo E vocês Vão Acompanhar Comigo No livro De vocês Ok Bossa Nova Brasil's Distante Appeal And Inspiration Of Both The Silky Music And The Singers Hypnotically Breathy Performance Gilberto Gilberto Serviante Member Of The Trio Behind Bossa Nova That Also Counter Composer Tom Jobim And Poet Vinícius De Moraes Has Not Sunk In Public In Brazil For Five Years His Reputation Though Has Never Demonstrated Even Since August 1958 When His Singular Voice And Guitar Playing Appeared On Chega De Saudade Enough Longing Or More Commonly In English No More Blues A Tune By Tom Jobim And Morais That Was The First Track To Lay Out The Cruel Intimate Harmonies Of Bossa Nova That Add Complexity To Samba More Basic Rhythms Giving It A Jazz Evolution Whose Impact Has Been Fell Over Decades U.S. Jazz Great Stan Bird Fell Under Its Way To And Added To Its Popularity Continuando O Texto Na Outra Coluna Da Mesma Página Nós Temos But It Was A 1962 World Wild Hit By Gilberto With His Then Wife A Strude And Getz That Became The Bossa Nova Standard Garota De Ipanema Adepted To English As The Girl From Ipanema Was Picked Up By Many Singers Including Frank Sinatra In 1963 The English Version Of The Song Raised Up International Charts We Only Lost To The Beatles And There Were Four Of Them Rarely Remarked Jobim Bossa Nova Spread Everywhere From The Mid 1960s From Copacabana Apartments To New York Jazz Clubs E No Último Parágrafo Nós Temos In Rio De Janeiro Today Bossa Nova Has Been Supplanted By Other Journs Notably Other Samba Variations And US Style Hip Hop Or Rock But It Can Still Be Heard A Persistent Note Characterizing Brazil's Iconically Beautiful Seaside City Today There Are A Lot Of More Albums Than 40 Years Ago It Bossa Nova It Is Not At Top Of The Charts But Is Still A Style Picked Up By People Of All Ages Said Rui Castro And Author Of Several Books On Music Lira The Singer And Composer Who Appeared In Kennedy Hall 46 Years Ago Was Less Generous If 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 Somebody Asked Me Today Where They Can Hear Bossa Nova In Rio I Say Nowhere The Music Is More Popular In Japan And Europe Than In Brazil He Said So Acabamos Roberto Carlos Carioca Carioca Seria Essa Nossa Resposta Também Não Nós Vemos Ali Que Essa Aí Não É A Origem Da Bossa Nova Na Letra C Teve Seu Marco Inicial Com Chega De Saudade Música Cantada Por João Gilberto No Fim Da Década De 50 Vocês Podem Ver Que Sim A Letra C Ela Está De Acordo Com A Nossa Questão Ok E Ela Está Ali No Início Do Texto Então Vocês Veem Que Tem Sim A Ver Com A Nossa Resposta Ok A Primeira Música Foi Chega De Saudade Na Letra D Foi Popularizada Com A Música Garota De Ipanema No Dueto De Frank Sinatra E Tom Jobim Não Apesar De Ser Uma Das Primeiras Músicas Garota De Ipanema Não Foi A Mais Popular Desse Ritmo Ali No Início Ok Ela Foi Se Popularizar Um Pouquinho Mais Depois Porém Como A Primeira Música Foi Chega De Saudade Então Ela Que Popularizou O Ritmo Musical Bossa Nova E Na Letra E Nós Temos Foi Interpretada Por Expoentes Internacionais Como Astrude Frank Sinatra E Até Os Beatles Não Você Vê Que No Texto Ele Comenta Sobre Os Beatles Mas Não É Necessariamente Por Terem Cantado Terem Feito Alguma Participação Na Música Ok Então A Nossa Resposta Na Questão 36 É A Letra C Deve Ser Inicial Com Chega De Saudade Música Cantada Por João Gilberto No Fim Da Década De 50 Temos Aí O Referencial Bibliográfico Para 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 Mais Informações Ok E Nossa Aula De Hoje Está Sendo Finalizada Acessem As Nossas Plataformas Ok Bye Bye See you Next Class Tchau Tchau E Até A Próxima Aula Tchau 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 Tchau